Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o Fabrício, seu consultor de esporte e lazer e com grande satisfação vou apresentar aqui o caiaque da marca Polaris modelo Aymara, versão Pro na cor Jungle e galera, linha 2022, esse caiaque tá top vocês que seguem aí nosso canal, nossas redes sociais, veem que eu tenho vídeos já desse caiaque eu peço que o pé pinteando, remo ele como se fosse stand-up, remo em pé então pra vocês aí conhecerem, sabem que ele tem essa alça de pega de mão já roto moldada a versão Pro vem com essa tela, tá pra quem colocar no bagageiro, é o bagageiro de broa tá bom, que aí ele é elástico, ele estica pra você por alguma coisa deixar firme, bem guardado tem uma excelente área aí, um excelente espaço de bagageiro tá, outro detalhe muito importante aqui, o acabamento desse caiaque tá top um caiaque muito bom, você tem aqui o apoio pra quando você parar, parar no descanso pra ela não escorregar, três apoios você tem uma excelente escotilha que já vem com uma cuba, dá acesso ao casco pra guardar alguma coisa, tá bom muito, muito versátil, muito fácil de utilizar um apoio aqui pra colocar estojinho, isso, pode pôr estojo embaixo do banco tá, temos aqui na linha 2022 o suporte frontal ele vem aqui na lateral, dá um descanso de vara você tem também dois portas pré-clas laterais, dois portas lata ou garrafa na versão Pro ele vem aqui com suporte de vara mais fundo que ele te dá muito mais apoio, tá bom tem uma excelente cadeira que hoje é mais voltada pelos clientes eles falam que a cadeira é mais confortável, muito bem acabada e reforçada que ela fica, ó, muito, muito top, tá bom, essa cadeirinha aqui tá, que ela tem, vocês veem, um excelente apoio de assento, largo e comprido o encosto alto e largo e também um diferencial, se você quer pôr um documento, alguma coisa tem uma bolsinha, você põe mais alguma coisa aqui atrás da cadeira isso aí são itens de série na versão Pro pra quem pesca em pé, e muitas vezes o que que acontece, galera esse caiaque é um diferencial do que? são 170 kg a capacidade de carga de forma navegável o que que é interessante, você deixar isso distribuído e quando você pesca em pé, a concentração do peso, né, fica ali onde você tá pescando então, ele já vem com um item de série, dois tampões de três e é show! ele vai te dar muito mais conforto não vai ficar molhando aí a parte do cockpit onde você vai estar instalado pescando, tá? tem aqui um guarda remo, um apoio, que fica à direita ele já vem com um item de série, esse remo que é top que tem as bases de alta performance que te dá a melhor condição de queimada tem o anti-respingo, que é pra água não ficar escorrendo indo pra mão, indo pro corpo e é um tubo de alumínio super reforçado vou mostrar aqui também pra vocês o bagageiro você compra um excelente bagageiro, um elástico pra guardar alguma coisa, por caixa, bolsa, caixa perto, enfim o que você precisar guardar, utilizar, você faz com os caiaques o que a imaginação vier, a sua necessidade, você faz como todo caiaque tem drenos, tá? que detalhe galera, uma coisa que as pessoas esquecem aí eu falo pra todo mundo quem nunca teve uma infiltração de água no caixa então todos os caixas eles vão ter a condição de da relação umidade-calor normalmente sempre a matéria, o material vai transpirar tá ok? e o que que acontece, você acaba tendo aí a condensação e entra água dentro do caiaque como qualquer outro caiaque por isso que eles tem drenos e eles sempre tem o acesso né? então galera, isso daí é tudo você ter o cuidado e manter também o caiaque tá? e aqui, já apresentei a parte do deck vou apresentar o clássico e esse casco, como vocês veem, tem aí os vídeos que nós fazemos esse casco, ele é projetado pra você ter mais trekking mais velocidade de condição de remada ele tem essa excelente pilha que vai direta de proa a topa tá? então você vê, essa pilha central ajuda muito mais aí na sua remada ele tem uma remada mais reta mais rápida tá? e também como na frente tem o apoio a pega de mão pra transportar tem aqui na traseira o apoio que você transporte ele facilmente tá bom? então galera não esquece o que quiser eu sou o Fabrício sou consultor de esportes da Zer chama no whatsapp 119-7164-0510 vou repetir 119-7164-0510 lembrando que temos a maquininha que parcela até em 24 pagamentos nos cartões aqui na nossa loja física enviamos pra todo o Brasil e negociamos oferta da concorrência então tem dúvida agente com a gente um track test temos aí o track fit temos aí mais de 100 opções de modelos de caiaque então com certeza temos o caiaque que vai lhe atender tá? então chama no whatsapp ou a gente a visita em nossa loja que aqui nós vamos lhe dar toda a orientação você vai ter todo o respaldo com a gente tá bom? temos o caiaque que vai lhe atender tá ok? então ó lembrando nossa loja tem parcelamento tem até 24 pagamentos enviamos pra todo o Brasil negocio da concorrência para caiaques linha náutica tranche de stand-up motores barcos temos novos semi-novos e usados eu trabalho com a compra venda troca consignação e locação então o que você precisar eu tô aqui pra lhe atender da melhor forma chamando o ato se não for atendido liga tá e também temos aqui tudo quanto é material nos departamentos de pesca camping airsoft estilo esportivo hotelaria churrasqueiras e o que você precisar também somos representantes da marca Invictus parte de fadaria toda a linha aí pra quem tem aí CR quem é caque ou tem aí o Sinarme tá bom? eu tenho aí tudo pra te orientar e pra te atender então chama no whatsapp 119764050 eu sou o Fabrício seu consultor de esporte lazer e estou lhe aguardando de braços abertos pra lhe receber valeu